Por que? Porque eu tava me perguntando O que você tem no bolso? É meu anel e meu colar Que anel e que colar? A minha amiga me mandou Como é que você fez isso? Fui lá na luzete Fazendo o que? Eu caí Caiu como? Caindo Mas o que você tava fazendo? Ué Eu tava sentada Sentada? Eu tava esquente da Fabiana E daí eu respondei Isso tá com cara de que eu tava brincando Correndo Vou te perguntar pro Fabiano Tá, eu vou perguntar pro Fabiano Ele vai dizer Que eu caio? Escuta Tem uma coisa que ela falou Que ela tá sem calcinha Ela foi sem calcinha Então Por que? Por que? Não colocou calcinha E por que tu tá de pé descalço? Porque eu tenho que ir Puta no chinelo Tá bom? Tá, Aninha Fazer o que? Eu posso Se tivesse de calcinha Tava melhor Quando o Fabiano Eu resbandei Mano Aquele piso bravo O Fabiano Me botou pra lá E daí? Ah, acabou Pronto Não faz nada Se tivesse de calcinha Não tivesse de calcinha Não tinha machucado tanto Porque é verdade Tinha assim Agora eu só vou ir pra baixo Tá bom Mas a calcinha, ó Ela tá de cueca, tá vendo? A calcinha ajuda a segurar a calça Quando você tá sem Ela desce mais fácil Tá me cheirando sabe o que? Posso falar sinceramente? Posso Você tava sentada no skate do Fabiano Não tava E ele foi te puxar E daí tu caiu E resbalou a bunda Eu não fiz nada no skate dele Ele não andou hoje nem nenhum E tu brincou? Não Então vai lá terminar de jantar Você assistiu o bebê? Você assistiu o bebê? Não 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 mesmo? Não Então tá bom Terminou a tarefa? Não Porque eu tava fazendo um negócio Que negócio? Eu falei pra mamãe Pode deixar isso aqui? Posso Mas não vai deixar isso lá na porta Vamos ficar na porta Ela já tá indo Tchau 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 Tchau